E aí pessoal é preciso falar dos treinamentos do Grêmio treinamentos do Grêmio que a gente pode dizer o Grêmio vai procurar o campo do São José para ter adaptação a grama sintética foi isso que a gente ouviu só um pouquinho da estrutura do Grêmio César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube papo de gremista para gremista e estrutura a gente antes de uma olhada nesse link aqui é uma oportunidade para se entender o passo a passo de trabalhar home office e mais do que isso tentar uma renda de mais de quatro mil reais por um pequeno investimento de 67 reais não deixe de conferir tá aqui na descrição a gente estrutura do Grêmio vocês sabiam que o campo do Cristal durante a pandemia botou grama sintética exatamente e muito mais evoluída que a grama sintética do são do Campo de São José lá do Zequinha coisa e aí o técnico Renato Portaluppi na coletiva dele disse que o Grêmio Grêmio não se adaptou ao jogo lá em São Paulo e que ia conversar com os dirigentes do São José para tentar ver a possibilidade de treinar no campo do São José o Grêmio tem grama sintética e a grama sintética do Grêmio é muito boa quem passou ali passa para zona sul ali perto do Barra Shopping do outro lado tem o CT da escolinha do Grêmio a escola do Grêmio de onde saiu muito de onde saiu por exemplo Marcelo Groi de onde saiu Galato de onde saiu Douglas Costa ali o campo principal que não tem as dimensões de um campo profissional não é um pouco menor mas é um campo tranquilamente para se montar a a adaptação de qualquer jogador de futebol de futebol para jogar na para jogar uma partida ali tem grama sintética e mais do que isso é conversar é entender é montar o Grêmio às vezes parece uma pense a estrutura do próprio Grêmio Eldorado por exemplo é uma estrutura de CT fantástica a gente acaba conhecendo pouco entendendo pouco a escolinha do Grêmio tem um campo de grama sintética melhor que o campo do São José imaginem como seria legal a adaptação para uma final do Grêmio ser feita no campo da escola do Grêmio não mas não o Grêmio fala com o campo do São José para fazer uma adaptação e essas coisas com todo respeito incomodam demais porque porque o Grêmio é um só o Grêmio é um clube inteiro o Grêmio não pode ser uma bolha fora do processo dos torcedores e de tudo que o Grêmio constrói e construiu a realidade da realidade do Grêmio indica cada vez mais que a gente precisa cortar essas portas que estão se fechando dentro desta bolha que parece ser o departamento de futebol do Grêmio eu sei que muitos estão dizendo ah mas é é difícil de Simão não é difícil é conversar é tentar trocar ideia a gente gente sabe disso a gente sabe como funciona a gente sabe que as coisas são assim a gente sabe que existe uma uma ideia de blindagem do vestiário isso é folclore isso já acabou isso já acabou nós temos que unir forças para montar uma estrutura multidisciplinar que todos empurrem para o mesmo lugar e não um processo espaço de um lugar fechado onde nada acontece nada sai dali e tudo sai né só que sai pelos amigos mas nada sai dali tudo tá muito fechadinho blindadinho o Grêmio desmanchou a sua estrutura o Grêmio o Grêmio demitiu profissionais que saíram inclusive lá da Escolinha vários profissionais que saíram de lá o Grêmio o Grêmio está hoje fechado no ambiente que não é não é um ambiente com a raiz do Grêmio e isso se mostra inclusive nessa questão seria espetacular se o Grêmio treinasse na sua casa porque tem a sua casa para treinar vem a sua casa e mais a raiz da sua casa a escola do Grêmio a Escolinha que milhares e milhares de pessoas que não viraram jogador mas viraram gremistas porque ali estiveram um olha o futebol tá dando uma oportunidade para o Grêmio unir as peças e chegar lá de maneira forte e inteligente portanto não vamos São José querem fazer adaptação para jogar em grama sintética façam em casa o Grêmio tem isso é só perguntar todo o porteiro sabe que o Grêmio tem grama sintética na sua escolinha na sua escolinha é só ir lá César cidade dias falando de Grêmio aqui no YouTube